Do livro O Pensamento Vivo do Dr. Inácio, de Carlos Baccelli, pelo Espírito Inácio Ferreira, Casa Editora Espírita Pierre-Paul Didier. Nós, os espíritas, estamos precisando tomar cuidado com os rumos que estamos imprimindo ao movimento. Esse negócio de cobrar palestras e seminários, desculpem-me, mas não dá para engolir. Estou com isso aqui entalado na garganta. Estão inflacionando o mercado. O investimento, entre aspas, como andam dizendo, não é coisa de dois ou cinco reais, não. Tem preço até em dólares. Por enquanto, estão fazendo fora do centro espírita. Mas, se a gente não chiar, essa turma descentrada vai começar a fazer dentro. Proteste. Faça como eu. Não se inscreva, não divulgue e não vá. Se porventura virem o meu espectro por lá, saibam. É mentira. O elitismo no movimento espírita é joio que se alastra, traiçoeiro, em meio à promissora lavoura. Deve, sim, todos os dias ser combatido para que o espiritismo, em se desfigurando, não perca as características de consolador. O elitismo se constitui numa das maiores ameaças à finalidade da doutrina. O elitismo no movimento espírita é joio que se alastra, traiçoeiro, em meio à promissora O elitismo no movimento espírita é joio que se alastra, traiçoeiro, em meio à promissora